Um conselho do tarô para essa sua semana que está se iniciando. Antes de eu passar esse conselho que vai te mostrar como você deve agir nessa semana, quais são os passos que você deve dar, eu queria pedir a você que, por favor, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, dê um like nesse vídeo, siga-nos no Facebook, no Instagram e, por favor, divulgue entre seus amigos, seus conhecidos no nosso canal, para podermos ajudar ainda mais pessoas. Antes de eu fazer o sorteio da carta, que vai te dar os caminhos da semana, como é que você deve agir, como é que você não deve agir, eu queria pedir que você relaxe seu corpo, porque vamos fazer três profundas respirações. Então, feche seus olhos, dê uma boa inspirada, uma boa inspirada, retenha, solte. Mais uma vez, inspire, retenha, solte. Uma última vez, inspire, retenha, solte. E agora que nós demos uma boa relaxada, uma boa tranquilizada, vamos ver o que o tarô nos traz para essa semana. Minha carta sorteada. O mago invertido. O mago invertido quer dizer o quê? Que você deve se preparar essa semana um pouco melhor, você não tem total domínio do que está acontecendo. Se fosse o mago de cabeça para cima, você manja de tudo, você sabe como se lidar, como lidar, você sabe como agir, você tem total experiência para assumir essa função, essas tarefas. Mas está invertido. Então, o que você deve fazer essa semana? É uma semana para você não recusar conselhos de outras pessoas, se aprofundar mais sobre o assunto, estudar melhor, de repente começar um curso sobre esse assunto, se for um problema de trabalho, alguma coisa, você tem que entender melhor a situação, você ainda não tem total controle sobre ela. O que apareceram essa semana, né? Então, é uma semana para você ficar bem esperto. Se aparecer uma coisa que você está com dúvida, vai atrás, não tome decisão assim direto, porque você ainda não tem o conhecimento total nessa área. Para não quebrar a cara depois, é melhor você fazer as coisas bem... pausadamente, bem estudadas. Então, essa semana eu desejo que você tenha muita consciência, muita sabedoria para saber... Sabedoria para saber é ruim, né? Mas muita sabedoria para encontrar um caminho certo e não ser afobado. E sempre estar atento para conselhos que virão. Espero que você tenha gostado da carta de semana e nos vemos na nossa próxima leitura. Até lá, então. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri